E meus amigos de Uruçuí, jornalista cobra-choca, voz do povo Estou aqui na rua Hilário Monteiro Onde a Prefeitura Municipal de Uruçuí, através da Secretaria de Infraestrutura Pela Construtora Pontes, está fazendo aqui o melhoramento da passagem de água aqui Depois do João Banana Que vem sendo requisitada aí há muito tempo Vou mostrar pra vocês como é que está ficando aqui Essa é a Prefeitura Municipal de Uruçuí, cuidando bem de seu povo Estamos aqui com a Construtora Pontes Que ganhou a licitação aí pra fazer esse melhoramento das vias públicas Que vai ser feito aqui esse corre-água aqui E ali mais na frente Bom dia, as passagens d'água Aqui nessa porta aberta aqui é o nosso famoso João Banana Bom dia, seu João E aqui está a Construtora Pontes aqui Trabalhando pra melhorar a nossa cidade Esse é o governo Wagner Coelho Construindo um novo tempo Ou melhor, o trabalho vai continuar Ou melhor ainda O trabalho está continuando Essa poça d'água aqui faz tempo Que o pessoal reclama Mas agora vai feito Essa poça d'água aqui faz tempo que dá trabalho Não sei pra onde essa água vai correr Não sei pra onde essa água vai correr Aqui direto aqui Sai ali no clube do Raimundo da Fila E direto pra ali Sai lá na casa do Ex-vereador Baltazar Na casa da vereadora Eliane E é isso aí O jornal Cobra Choca Mostrando aqui o que acontece De bom e de ruim Em Urusui Nesse caso aqui É de bom E por aqui eu encerro essa matéria E aí